Carnaval Legal é aqui! Confira a programação oficial do Carnaval 2018 em Poção de Pedras! Sábado, dia 10, Forró dos Plays e Gargamel! Domingo, dia 11, Gaviões do Forró e Banda é Bala! Segunda-feira, dia 12, Lucas Seabra e Moleque Doido! Terça-feira, dia 13, Tales Lessa e Chicanana! E ainda, esquema 5, barra de mídia e cavalo de vaqueira! Adrian Silva e Marca Samba todos os dias!